Nas imagens, o corpo de bombeiros apagava as chamas de uma das aeronaves que ficou quase toda destruída. O ataque aconteceu por volta das 4 da manhã. O crime pode ter ligação com a operação contra o garimpo ilegal em novembro no Rio Madeira, quando mais de 60 balsas que extraíam o ouro clandestinamente foram destruídas pela Polícia Federal com apoio das Forças Armadas. Os dois helicópteros estavam na operação. Agentes do Ibama, da Polícia Estadual e equipes da Perícia Técnica da Polícia Federal estiveram no local. Segundo informações de testemunhas, dois homens teriam invadido o local e incendiado os helicópteros. Imagens de câmeras de segurança do aeroclube serão usadas na investigação para identificar os criminosos.